Música Muito bom dia, até de noite ou madrugada pra vocês meus amigos, eu sou o Bu E hoje galera, essa build foi escolhida pelo nosso brother MataGamer Eu fiz uma aposta com ele, que se ele acertasse os 3 gods das últimas 3 builds Só com a dica da música, ele podia escolher quem ia ser a build de semana Então, coincidência ou não, eu tava com a build da Afrodite pronta, então vai ser essa a build de hoje A Afrodite é um dos 12 deuses olimpianos, é a deusa grega do amor, beleza e sexualidade Ela nasceu quando o Titã Cronos, o Titã, e não o deus Cronos, o Titã Cronos Cortou os órgãos genitais do Urano e os jogou no mar Quando eles caíram no mar, a espuma que surgiu nessa queda, dessa espuma nasceu a Afrodite Tanto que Afros, em grego, quer dizer espuma Algumas versões dizem que ela surgiu flutuando até as margens em uma concha de vieira E essa passagem serviu de inspiração pro famoso quadro Nascimento de Vênus Vênus, que é o nome da Afrodite na mitologia romana Do Botticelli, que é essa imagem que vocês estão vendo aí na tela Por sua beleza extrema, os deuses do Olimpo começaram a brigar entre si, disputando seu amor A Afrodite, por sua vez, ela simplesmente ignorava todos eles Pois ela não tinha interesse em nenhum Por ter essa situação assim, o Zeus ficou com raiva e fez com que ela se casasse com o Hefesto Que é o Vulcan da mitologia romana O mais feio dos deuses, como castigo pela sua arrogância Porque o Zeus era um dos que queria ficar com ela e com essa passagem Mas a Afrodite, ela nunca foi feliz com esse casamento forçado E por conta disso, ela teve vários casos fora dele Entre eles, ela teve casos com Ares, com Hermes, com Poseidon E com mortais também, como o Anquises e o Adonis Desses relacionamentos diversos, nasceram vários filhos Como o Cupido, o Hermafrodito e muitos outros Vários animais eram sagrados para Afrodite Entre eles, os mais famosos, os pardais, pombos, cavalos e cisnes Os pombos, que podem ser vistos no jogo também Diz a lenda que ela tinha um cinturão mágico Que nesse cinturão, ela guarda o poder do seu encanto E inclusive, durante a Guerra de Troia, Hera, esposa de Zeus Pegou emprestado esse cinturão para encantar o próprio Zeus E assim dar uma vantagem para os gregos No Smite, Afrodite é uma mage Então seu lugar normalmente seria no mid Mas a gente não anda vendo ela sendo usada muito para isso Porque apesar de ser muito forte e ter um sustento interessante Ela não tem o push tão forte quanto outros mages Como Alkuang e Poseidon Atualmente, Afrodite tem dois grandes papéis na Conquest O primeiro é como solo Que é a build que a gente vai fazer aqui hoje, principalmente Onde ela se destaca pelo sustain alto que ela tem E as diversas formas de escape Só que também ela é usada como suporte A build de hoje vai ser para solo Só que também vai servir como suporte com algumas alterações No suporte, a questão dela linkar a alma gêmea dela Torna-se muito útil na dual lane Onde ela pode curar bastante o Hunter Salvando assim a vida dele E garantindo que ele fique mais tempo na lane O que falta de defesa, propriamente dito Na Afrodite, sobra de sustain e escape Então ela é um ótimo suporte Mas vamos lá conhecer as skills dela Começando pela passiva Que se chama Loving Embrace Quando a Afrodite está linkada com o aliado Através da skill 1 Que a gente vai ver como que funciona Esse aliado vira sua alma gêmea Esse aliado ganha 30% de toda a mana que você regenerar Então se você pega o blue buff, por exemplo 30% dessa regeneração de mana Vai como bônus para o seu aliado Isso serve para qualquer tipo de regeneração de mana Tanto com buff, como poção Como o seu MP5 Como com o uso de meditation ou salvation também Vamos lá para as skills Primeiro skill que você vai querer upar Aliás, pegar o primeiro ponto Que também vai ser sua skill mais importante É a número 3 A Lovebirds A Afrodite invoca um grupo de pombos Que voam em linha reta Essa skill Ela dá dano por tique Assim como é o furacão do Okuang, por exemplo Ela dá dano a cada 0.5 segundos Durante 3 segundos Ou seja, ela dá dano 6 vezes Cada tique, no último nível Dá 55 mais 15% do seu medical power como dano Fazendo as contas O dano total dessa skill é de 330 Mais 15% do seu medical power no último nível Além dela dar esse dano Essa skill também dá cura para você E para sua alma gêmea De até 38 mais 15% de medical power por tique Fazendo a conta vezes 6 Essa cura vai rilar vocês em 228 Mais 15% do seu medical power no último nível Eu gosto de pegar essa skill logo no começo Porque fica fácil para você levar o jungle buff Podendo inclusive Tancar esse jungle buff Porque depois você se cura E não tem grandes problemas com essa vida Que você perdeu Voltando para a lane Também dá para levar a fileira de minions com essa skill Essa skill é sua principal skill Para levar a fileira de minions Porque ela causa tanto dano Como ela sempre mantém com a vida cheia também Então Pegue o primeiro ponto nessa E sempre que possível Upem essa skill Inclusive Eu gosto até de upar essa skill Mais do que o ult Já vou explicar porque Na hora que chegar na hora dele Depois disso O que eu gosto de fazer É pegar pelo menos um ponto Na skill número 1 Na Kiss Que é a skill que interage Com a sua passiva Essa skill Ela pode atingir tanto o aliado Quanto o inimigo Com efeitos diferentes Quando eu ia para um aliado A Florida joga um beijo para ele Criando um link entre vocês Esse seu aliado Vai ser sua alma gêmea Com esse link Ele pega a sua passiva Dando aquele bônus de manas Para a sua alma gêmea Cura com a skill número 3 Toda essa cura que você fez Na skill número 3 Além de que você Vai para o seu parceiro No mesmo nível Além de compartilhar Skill 2 e ult também Que a gente já vai ver em seguida Se você acertar seu aliado Com esse link Detalhe que você não precisa Acertar exatamente ele Ele meio que tem um Um auto lock Se você atingir mais ou menos Perto do seu aliado Ele já casa nele certinho Se você atingir um aliado Essa skill Ela não tem cooldown Ela fica disponível Imediatamente após Você ter acertado ele Além de tudo isso Uma coisa que muita gente não sabe É que essa skill Dá um buff De até no último nível 20% de movement speed Tanto para você Quanto para a sua alma gêmea E se você acertar o inimigo Nessa skill Se você acertar o beijo No inimigo Você estuna ele Por um segundo E a sua alma gêmea Que é quem está linkado Com você Ganha um buff de ciúmes Dando até 20% Mais dano Contra esse inimigo Esse buff Dura 8 segundos O que é bastante tempo No smite Feito isso A gente vai upar Nossa skill número 2 A backoff A Afrodite bate no chão Dando dano em volta de si mesma De até 320 Mais 60% Do seu medical power Sendo assim Essa é a sua skill Mais forte Em questão de dano Além de afastar os inimigos Uma distância De 25 pés Então ela serve Tanto para atacar Quanto quando você estiver Pisando fugir Você usa essa skill E ela repele os inimigos É uma distância pequena Mas pode ajudar a te salvar Se a Afrodite estiver Linkada com alguém Essa mesma explosão Acontece no seu aliado Dando o mesmo dano E causando um slow De 25% Durante 2 segundos Caso o inimigo Seja atingido Pelas duas explosões Você e sua alma gêmea Estão perto E as duas explosões Pegam nesse inimigo Somente a da Afrodite Pega nele Então só Ele vai levar o dano Vai levar Vai se afastar de vocês Mas ele não vai tomar o slow Que só toma através do seu aliado Ele vai dar prioridade Para o seu ataque E não para a sua alma gêmea Feito tudo isso Vamos para o nosso ult Que no caso da Afrodite Chama Undying Love Quando você ulta Você e sua alma gêmea Ficam imunes a dano Durante até 2 segundos No último nível Esse tempo aumenta Conforme você evolui a skill E todo o efeito de Crowd Control É removido dos dois Então esse ult funciona Como se ele fosse um Beads junto com a Aegis Ele tira o Crowd Control E tira todo o dano também Eu costumo pegar um ponto No ult E deixar ele para upar por último Porque o que evolui nele É o tempo de duração Então se ele for bem usado Na hora certa Você pode deixar esse ult Para evoluir por último E dar prioridade As suas outras skills Que vão tornar você Mais agressivo no jogo É o que eu costumo fazer Ok Conhecidas as skills Como que a gente pode usar elas Em sequência Num combo que aproveite bem Esse dano da Afrodite Esse combo funciona Da mesma maneira Caso você esteja sozinho Ou linkado com um aliado Não vai diferenciar em nada Primeira coisa É começar usando a skill Número 1 A Kiss Para stunar esse inimigo Ele estando stunado Parado Logo em seguida Você usa a skill Número 3 A Lovebirds Com ele parado É garantido que Essa skill pegue ele E todos os tics Deem o dano máximo Da skill O inimigo vai começar a fugir Ele vai estar Tomando o dano Dos tics da 3 Para em seguida Você usar a número 2 Causando um dano bem grande Detalhe que Você tem que tomar cuidado Com essa 2 Porque essa skill Ela afasta o inimigo Então muitas vezes Ela pode ajudar O inimigo a fugir Só usa ela Se você tiver certeza Que o dano Que você está causando Vai ser suficiente Para matar esse inimigo É bom notar Que na hora que você Dá o 2 O back off O inimigo ainda está Tomando o dano Dos tics do Lovebirds Então se ele fugir Com um pouquinho só de vida Pode ser que o Lovebirds A sua skill número 3 Finalize esse inimigo Mas de novo Vale a pena notar isso Assim como O Banish da Freya E o Impale do Anru Podem estragar uma jogada Essa skill também Pode estragar uma jogada Então toma cuidado Para não jogar o inimigo Para o lado Ajudando ele a escapar O ult você guarda Para caso não der certo Tudo isso Você conseguir fugir E muitas vezes O inimigo desesperado Em fugir Vai ultar em você Por exemplo Se você está indo Catar um Martemus Para ajudar ela a fugir Ela vai ultar em você Se você usar o ult Nessa hora Você não vai tomar O corde control Nem o dano Permitindo assim Que você continue A perseguição Atrás desse inimigo Se você fizer tudo isso Tendo linkado A um soulmate Melhor ainda Porque além de causar Todo esse dano E o dano Que a sua alma gêmea Vai causar Nesse inimigo Ele também vai estar Potencializado Por aquele 20% A mais de dano Pelo buffer de ciúmes Do kiss Que você deu no inimigo E se eu pego Uma Afrodite de frente Na solo lane Por exemplo Como que eu faço Para counterar ela Primeira coisa Vocês já estão Cansados de saber Que a estratégia Contra todos os healers Que é cortar o healing Usando o divine ruin Para os magicals Ou brawler beat stick Para os physical Assim Você vai prejudicar Bastante o sustento dela Porque você vai estar Cortando parte desse healing Uma segunda estratégia Que funciona muito bem Contra a Afrodite É você Cancelar os ataques dela Dando silence Gods como Hades O ult do Amu Zenkabi A força do Tanatos Todos esses ataques Eles usam Eles dão silence Impedindo que o inimigo Use qualquer tipo de skill Você usando isso na Afrodite Pode impedir que ela Ult Dando uma chance Assim para você Entrar com esse dano alto E matar ela de uma vez Com esse silence Sem o ult Sem o lovebirds dela Pode ser que ela não Consiga fugir Então é uma estratégia Também válida Essas são duas maneiras Interessantes de Counterar a Afrodite As duas baseadas Principalmente Em cancelar esse healing Que é o ponto forte dela Mas vamos lá Vamos para a nossa build A build de hoje chama Love Me Two Times Música super famosa Do The Doors The Doors que particularmente Eu acho uma banda Muito foda Mas que tem que ter saco Para ouvir Não é qualquer dia Que você põe The Doors Que vai bem naquele dia Você tem que estar No espírito Para escutar Mas The Doors é muito bom E essa música Casa muito bem com a Afrodite Antes de começar A build Assim como foi no caso Da Hell Quero dar Abrir um parênteses Aqui sobre dois itens Que a gente não vai ver Na build Primeiro deles Polinomicon Funciona muito bem Com a Afrodite Casando com o stun Do beijo dela Só que geralmente Ele não é usado Isso claro Vai depender muito Do seu modo de jogo Mas geralmente Ele não é usado Porque esse stun Do beijo Ele dura um segundo apenas E é melhor que você Use o Lovebirds Garantindo o dano dele Do que você usar O efeito da Polinomicon Que nem sempre Vai estar pronto Para ser usado Então por esse motivo A gente não colocou O Polinomicon Aqui nessa build Mas ele faz O seu estilo de jogo É um excelente item Para ela Segunda coisa Que vai para o mesmo lado Doom Orb É excelente Para a Afrodite Aumentar muito O potencial dela E para quem sabe Jogar de Afrodite Não é nem tão difícil De destacar Porque você tem Bastante escape Tem cura de vida Então nem é tão difícil Se destacar Mas hoje a gente vai Sem ele na build A gente vai focar Em fazer uma afro Meio indestrutível Que fique fácil Tanto para você opar Quanto para você Fugir da morte E atacar bem A Afrodite Ela tem um papel Muito importante Na teamfight Do mid Do late game Então a gente vai tentar Fazer uma coisa Que ela fique forte Não só para atacar sozinha Como para ajudar Bastante nessa hora Vamos lá então galera Para nossa build E vamos começar Com o cooldown Para que a gente possa Usar nossa cura Bastante frequentemente No começo Começando Com o Shoes of Fox 50 de medical power 250 de mana 18% de movement speed E a passiva Que tira 15% De cooldown Das suas skills O cooldown vai ajudar Você a usar suas skills Mais frequentemente Permitindo assim Que você se cure Mais frequentemente E essa mana A mais Ajuda muito No seu sustain Você já tem cura Através da sua skill Agora você vai ter Um pouquinho mais de mana Se você tiver Na solo Vai ser interessante Que com o blue buff Você vai ficar Muito mais tempo na lane E se você tiver Como suporte Também é interessante Porque você Vai ter uma mana a mais Vai demorar um pouquinho A mais para voltar Para a base Deixando o blue Para o seu hunter E ficando um pouquinho Mais de tempo Se você for fazer Uma build de suporte Você pode ir com Shoes of Fox Mas se você quiser Fazer um pouco Mais de defesa Daí você coloca Uma reinforced Graves Que vai te dar Mais segurança Como suporte Continuando Nosso segundo item Vamos começar a garantir Com que a Floride Não morra no começo Se ela não morrer No começo Ela vai crescer legal E depois no final Vai ser difícil De matar ela Como você vai estar Na solo lane Essa build é para solo Enfrentando provavelmente Um cara physical Um warrior E como o jungler Geralmente é physical Também Como segundo item É interessante colocar Best Plate of Valor Que te dá 550 de mana 75 de physical protection E a passiva Que tira mais 25% Do seu cooldown A gente já tem A bota que tirou 15 E a passiva tira 25 Juntando esses dois itens A gente está com 40% de cooldown Que é o máximo do smite Não precisa de mais Cuidar que isso Isso se você estiver Enfrentando um physical Na solo lane E se protegendo Contra esse jungler Se você estiver Enfrentando um mage É interessante nessa hora Você comprar uma void stone Tanto a void stone Quanto a best plate É legal para os mages Porque além de dar defesa Ela te dá um benefício Best plate no caso De dar cooldown E a void stone De dar ataque também Então um desses dois itens Cai bem Nas ocasiões gerais Best plate cai melhor Além É interessante notar Que esse 550 de mana Juntando com o bônus De mana da sua bota Você está quase Com mil de mana a mais Isso só nos dois primeiros itens Então seu sustain Já ficou muito alto Você está com uma mana alta Tem a cura de vida Então desde o começo Seu sustain já está Bastante interessante Por um cara que é healer É muito legal isso Como terceiro item A gente vai com um item Que funciona muito bem Para a Afrodite Eu já vou explicar porquê Que é o Spirit of the Magus 40 de Magical Power 15 de Magical Penetration E a passiva Que tira 10 pontos E 10% Da proteção mágica Dos inimigos Atingidos por suas skills Essa passiva Dura 5 segundos E ela pode ser aplicada 2 vezes E por isso Que ela é interessante Para a Afrodite Quando você vai atacar O inimigo O deus inimigo Você sempre vai começar Estunando com um beijo Ou seja Você tirou 10% Da proteção ali E depois você vai usar O Lovebirds Como o Lovebirds É a sua segunda skill E pela passiva Do Spirit of the Magus Quando o Lovebirds Entrar O inimigo vai estar Com 20% A menos de proteção E menos 20 pontos ainda Então o Spirit of the Magus Para a Afrodite Funciona muito bem Por conta desse combo Sempre com duas skills Por esse motivo Também Nicaça de passagem Ele funciona muito bem Na Noobis Que você usa o Unify E depois o Graspin Hands Embaixo Mas continuemos Vamos para o nosso quarto item agora Um item que é essencial Para qualquer healer Que é o Horde of Asclepius 75 de Magical Power 200 de Health 10% de Movement Speed E além disso Ele ainda te dá uma aura Que aumenta em 15% O healing dos seus aliados Que estão próximos a você Além dessa passiva Que é legal Para qualquer healer 75 pontos de Magical Power É interessante É um Magical Power alto O item te dá mais vida Já que você cura Quanto mais vida você tiver Mais tempo você vai sobreviver E esse Movement Speed Também que ele te dá Casa muito bem Com a passiva do seu link Já que você ganha Aquele bônus De Movement Speed Mais esse Você vai ficar Com uma velocidade Muito boa Podendo se esquivar Mais as skills Quando você tiver linkado Com algum aliado Na teamfight Então acaba ajudando bastante O Horde of Scraps Funciona não só Para todos os healers Mas como muito bem Especificamente No caso da Fruity também Continuando na área Dos Hodes A gente vai para o nosso Quinto item Que é o Horde of Tahuti A gente precisa de um Magical Power E nenhum item Dá mais Magical Power Do que ele 125 de Magical Power 15 de MP5 É a passiva que dá Mais 25% de Magical Power Aumenta consideravelmente Seu dano E quanto mais dano Você dá Mais você cura também Para finalizar Só para garantir O nosso Penetration A gente vai de Obsidian Shard Que te dá 70 pontos De Magical Power E dá um bônus também 33% De todo o seu Magical Power Como Magical Penetration A Spear of the Mags Já tira bastante Defesa do inimigo O Obsidian está aqui Para garantir Que todo o dano Realmente passe A Afro Ela não tem Um dano Um burst Que é burst É você chegar e matar O inimigo de uma vez só Com todas as skills Assim como Poseidon faz Por exemplo Ela não tem esse burst De ataque Como Poseidon Como o Okuang Tem por exemplo Então é importante Que todo o dano Que você dê Passe pelo inimigo Por isso é importante Ter esse Penetration dela Não é exagerado Usar Spear of the Mags Junto com o Obsidian Shard No caso dela Além de que O Obsidian Shard Dá 70 pontos De Magical Power Que também é um item Um tanto excelente Para um item Magical Se você estiver Atacando bem Só com o Spear Daí você pode aplicar Em outro item Que te dê mais poder Como De repente um Polinomicon Sim Por que não Ou um item Como Soul Reaver Mas na dúvida Usa um Obsidian Para garantir Que todo o seu dano Passe Essa build Como eu falei Galera Ela é Para uma Floride solo Mas no geral Ela funciona também Como suporte Se você estiver Tendo dificuldade Para manter o suporte Com essa build Troca a bota Coloca uma bota De tanque Mas os itens Como o Breastplate O Lord of Asclepius E até o próprio Spear of the Magus Funciona muito bem Mesmo como suporte Você pode trocar De repente Investir Num Sovereign Em algum item Mais assim Mas no geral A build Funciona bem Para suporte Também Se você estiver Tendo dificuldades Você vai lá E muda Para um sistema De defesa Mas vamos ver O potencial Dessa build Atacando com ela Vamos fazer Nosso teste usual Vamos contra O Fire Giant Manuel Sobre o som Don't hate me Because I'm beautiful Just be mad That you're not Loves me All through the week Love me two times I'm gone away Love me two times Babe Love me twice today Love me two times Ai vocês viram que com a Afrodite não é preciso ter medo de morrer Porque ela fica com pouca vida e o healing dela é excelente Além desse healing excelente que ela tem Qualquer coisa Se você não foi dar Tá com pouca vida Mesmo se estiver atacando sozinho em Fire Giant Sobrou só você Tá com pouca vida Ou então os inimigos não estão atacando Não vai conseguir fugir Use o ult Você não vai tomar dano Não vai ter nenhum Core de Control te pegando Sempre vai possibilitar sua fuga através do ult Então Se você jogar Um jogo mais seguro com a Afrodite Você não precisa ter medo de morrer Vale a pena lembrar Que é difícil levar o Fire Giant sozinho com ela Porque ela só tem duas skills de dano Interessante notar também que Toda essa sobrevivência Esse sustain que ela tem Ela compartilha com a alma gemé dela Então se você estiver linkado com alguém atacando Além do seu dano Além do dano dele Todo esse healing pra você Vai pra ele também Se a coisa der errado pra você Ou pra ele Você consegue usar o ult e fugir Afrodite é uma healer single target Você não vai ficar curando a sua feira de minions Por exemplo Assim como o Guan Yu Como o Ra Como a Hell faz Em compensação Num single target Com o God Você vai dar muito sustain pra ele Muita oportunidade Vai salvar ele muitas vezes Esse é um dos motivos Que ela vem sendo muito usada também Como suporte Ninguém ganha o jogo sozinho Como eu sempre falo E por isso Vamos dar aqui Dar três dicas De Gods interessantes Pra principalmente Na teamfight Final do jogo Casar bem com a Afrodite No caso Eu vou dar três dicas Essas três dicas Vai ser mais pra teamfight mesmo Eu não vou dar dica específica De nenhum jungler Pra quando você estiver na solo Porque todos eles Funcionam mais ou menos De maneira igual Pra Afrodite Não tem nenhum que leva Uma vantagem Muito grande Acima dos outros Só lembrando Que se você estiver na solo O jungler for gankar Você quer linkar ele Pra dar sustain pra ele Beleza Mas espera o jungler gankar Espera ele usar O fator surpresa Depois você linka nele Nunca link Num jungler escondido Que assim Você denuncia a presença dele Então aqui eu vou dar dica De três caras Que é muito interessante Você ficar de olho Durante o jogo Que são caras Que se destacam Em parceria com a Afrodite O primeiro deles Que sempre foi muito usado Com ela É o Hercules Uma dupla bem Sempre usada Porque os dois Têm um sustento E o sustento dos dois juntos É absurdo O Hercules já tem a cura dele Com a sua cura a mais Ele fica praticamente Invencível Além de ele se aproveitar Muito bem do seu stun também Porque ele precisa Da proximidade Pra bater no inimigo E o seu stun Pode ser usado Pra que o Hercules Acerte o ult dele Então se você tá Numa teamfight Tem um Hercules Linka com ele Que tanto você Quanto ele Vão se aproveitar Muito bem Dessa parceria Outro cara Pelos mesmos motivos Que funciona muito bem É o Vamana Quando ele tá ultando Linkado com você Ele fica praticamente imortal Além de como No caso do Hercules Ele se aproveita Muito bem Do seu stun também E o legal é que o Vamana Tem uma perseguição Melhor que a sua Então ele pode Buscar os inimigos Morrendo que você De repente não tem O alcance É outro cara Pra ficar de olho Na teamfight E se você tiver Como suporte Um cara que funciona Muito bem Como Hunter Pra Afrodite É o Ur Porque com os dois juntos Você pode fazer Um double stun Você usa o beijo Ele vai lá E usa o machado Da skill 1 Que com o burst Que o Ur tem Que falta você Com o burst De trocar a instância E atacar tudo De uma vez que ele tem Esse double stun Pode ser mortal Porque é muito dano De uma vez só O stun dela Da Afrodite sozinho Já abre muito espaço Pro Ur A velocidade dele Já é boa Com o bônus linkado Que você dá O bônus de movimento Speed Ele se aproveita Muito bem disso E o seu dano Por tick Mais os danos altos Da skill dele Geralmente são mortais Juntos Porque o que não Pega um O outro aproveita Muito bem Então na dual lane O Ur é um cara Que vale muito a pena Fazer um teste com a Afrodite Os dois juntos Tem uma mobilidade Muito legal Fora que as suas skills Junto com o escape dele Tornam também Além de ter uma dupla Muito agressiva Uma dupla bem versátil Para fugir Então esses três caras Em específico São muito interessantes Se tiver um deles No seu time Procura valorizar Esse cara da teamfight Que vai fazer Toda a diferença Bom galera Quem joga de Afrodite Deixa aí nos comentários Como faz O que faz de diferente Que nem eu falei Essa é uma build Principalmente para solo lane Pensando como esse Como papel básico Dá para ser usada no suporte Mas precisa fazer Algumas alterações A build de suporte É a build que mais muda Durante o jogo Nunca existe uma build fixa Porque toda build Tem que ser feita Conforme o jogo A do suporte É a que mais muda Porque depende muito Mesmo do jogo Quem você está enfrentando Então como suporte Usem isso como base Mas adaptem essa build Para quem vocês estão enfrentando Não só na sua lane Como no jogo inteiro Lembre-se disso Se você joga de Afrodite Deixa aí nos comentários O que você faz de diferente Se você usa itens diferentes Se você prioriza As skills de maneira diferente Que isso ajuda a gente A gente a enxergar Outras maneiras de jogar com ela E isso melhora o jogo De todo mundo Agora no final Vocês ficam com o gameplay De alguns skills Feitos com a Afrodite Com o cast Tanto jogando como solo Como suporte também Dica essa passagem E se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o joinha Para a gente Compartilhe lá na sua timeline Uma galera Vem compartilhando esses vídeos Isso está ajudando muito a gente Queria até aproveitar Para agradecer Todo mundo que está compartilhando E continue fazendo isso Que isso está ajudando muito O crescimento do PKN Esse crescimento que a gente está tendo É todo devido a vocês De novo Muito obrigado Para todo mundo Que está compartilhando Beleza galera A gente se vê na próxima semana Na próxima build Falou A gente se vê na próxima Amém. 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 Amém.